Será o fim do Brasil? Vamos debater isso. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com residência, residência fiscal, empresa offshore, conta bancária offshore, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, eu estou fazendo esse vídeo justamente para alertar novamente que o Brasil está indo para o lado errado e cada vez está ficando pior e a questão que nós temos que debater e eu peço até que vocês coloquem nos comentários é se estamos chegando no fundo do poço, se é que estamos indo para o fundo do poço ou será o nosso fim. Bom, a gente pode dividir isso na parte econômica, que vai afetar o patrimônio, na parte de segurança, que vai afetar a segurança da sua família, sua segurança de sair na rua e também na parte cultural e eu vejo que isso daí está ficando muito ruim, muito feio em diversos países com essa cultura woke. Bom, em termos, eu vou dividir minha tela aqui como sempre, primeiro, claro, divulgando a nossa consulta, deixa eu até botar na página da consulta mesmo, que aqui é brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta, aqui vocês vão ler tudo que tem na consulta, tem a consulta silver e a gold e aqui tem o FAQ, de vocês darem uma olhadinha, eu sugiro para quem quiser ver o caso específico e quiser implementar essas estratégias, vão lá e façam a sua consulta. Quem quer comprar algo bem específico, que vai ajudar você a entender todas essas teorias que nós falamos no canal, eu sugiro vocês aí no site do Plano B, o site do curso, brasileirosemfronteiras.com.br Plano B, aqui embaixo, pessoal, eu estou colocando um link de 50% off, tá? Porque o curso, ele custa R$1.997, uma assinatura anual, porém, a gente está colocando um link aqui especial até o dia 21 de maio, às 11h59, por R$997, tá? Vai ser 12 vezes de R$99, não vai durar muito tempo, tá bom? Vamos lá. Em termos de economia, pessoal, o que mais está me preocupando, além deles querem estatizar até as companhias que já foram privatizadas, como a Eletrobras, se intrometer na gestão da Petrobras, mas também me preocupa essa ingerência, essa força que eles estão fazendo em cima do Campos Neto no Banco Central, tá? Isso é uma coisa que me preocupa bastante, por quê? Porque se eles conseguirem baixar os juros, a Selic, de R$13,75, né, que está para o que eles querem, os patamares que eles querem, de 5% ou até menos, o dólar vai explodir. Por quê? Porque se você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos a 5% e você jogar a taxa do Brasil a 5%, pode ter certeza que todo mundo vai tirar, os investidores vão tirar o dinheiro que está segurando o dólar a 4, a 5, a 4,95, 5% nessa faixa e vão jogar para os Estados Unidos, é a teoria aquela do milkshake, né? Então o que acontece? Eu estou olhando aqui, eu coloquei as velas aqui por semana, tá? E se você voltar lá no dia 11 de maio de 2020, você vai ver que o dólar chegou quase a 6, ó, 5,97, e depois todas as vezes aqui nos picos, ó, de outubro de 2020, claro, foi por causa da pandemia, mas na pandemia se jogou os juros a 2%, tá? Então aqui você vai ver picos de 5,74, 5,76 em 21, dezembro de 21 também, 5,72, e aí quando começou a aumentar os juros, né, que foi a partir daqui 5,50 e começou a baixar, tá? Não foi o governo Lula ganhando que conseguiu baixar a moeda e etc, não, foi segurar esses juros a 3,75 que está segurando a moeda. O que que eles podem fazer? Eles podem pressionar, tá? Pra, politicamente, pro Campos Neto diminuir, e também, daqui a um ano e meio, eles podem trocar o presidente do Banco Central e sim jogar os juros lá pra baixo e o dólar explodir, pode destruir pra 6, 7, isso vai fazer com que você perca o poder de compra da moeda com relação ao restante do mundo. Aí você vai dizer, ah, mas eu não viajo. Pessoal, é pão, né, o trigo é importado, é gasolina, né, é importada, é eletrônicos são importados, então isso tudo vai influenciar no mercado inteiro do Brasil, tá? Provocando inflação. Eles vão cada vez se endividar mais pra dar regaliz, e isso vai fazer com que, no final das contas, eles podem cair num problema de ter que imprimir dinheiro. E aí, se eles estiverem nesse problema, vocês vão ver inflações, inflação voltando a níveis altos, né? E eles deixando os juros lá embaixo, cada vez vai piorar a situação. Isso é uma questão de economia e problema de proteção do seu patrimônio. Agora, pior ainda que eles podem fazer é o que eles já estão fazendo, que é taxar os investimentos no exterior, então eles estão acabando com as chances de você ser residente fiscal no Brasil e ter o direito de proteger os seus investimentos no exterior, de ter rentabilidade. mas também eles podem fazer uma coisa muito ruim, que é o Lula, do dia pra noite, da noite pro dia, pegar e dar uma canetada e aumentar o IOF, tá? Da saída do dinheiro pro... pra outro lugar. Então, pensa que se você mandar hoje dinheiro da sua pessoa física para a sua empresa no exterior, você tá pagando 0,38% de IOF. Se você mandar a sua pessoa física pra sua pessoa física, é 1,1%, tá? Que foi o Temer que aumentou de domingo pra segunda-feira da noite pro dia. E se você gastar no cartão de crédito, é 6,38%. Então, o que que pode acontecer? Da noite pro dia, do domingo, pra uma segunda de manhã, o Lula pode pegar a caneta, dar uma canetada e aumentar pra 6,38% pra você mandar o dinheiro pra fora, tanto como empresa, como pessoa física. E isso vai cada vez comer mais do seu patrimônio, certo? E se ele achar que mesmo assim as pessoas ficaram desesperadas e começarem a colocar o dinheiro pra fora, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e pode aumentar pra 10%, até 25% é o que o presidente pode mexer no IOF com uma canetada só. Então, além de jogar os juros pra baixo e aumentar a disparada do dólar, ele também pode fazer isso com o IOF, tá? Então, preste atenção no que pode acontecer. Além da insegurança jurídica, né? De que você... o MST pode invadir, né? O que eles quiserem, eles já estão num conselhão, estão escutando gente bandida, tá? Bandidos, estão escutando bandidos e negociando com bandidos, certo? Então, assim, as ingerências deles em cima das estatais podem jogar a bolsa lá pra baixo, certo? E aí a gente tá falando isso só de patrimônio, certo? Que, se você quiser proteger, você manda pra fora. Manda pra fora agora, certo? Se você quiser ter algum pouco de patrimônio no Brasil, alguns imóveis e tal, coloca dentro de uma empresa, manda pra fora o resto, abre uma empresa no exterior e essa empresa no exterior é dona da empresa daqui. Porém, você não vai conseguir fugir dos impostos mais. Antes tinha o diferimento, que você poderia deixar o dinheiro dentro dessa empresa offshore e fazer o diferimento, nunca sacar esse dinheiro e você não pagava impostos na renda que você tem de investimentos. Hoje eles estão acabando com isso. Porém, uma das saídas é dar saída definitiva do Brasil, morar menos do que 180 dias no Brasil e aí você se livra dessa parte dos investimentos, além das outras coisas que a gente vai entrar agora. Bom, questão de segurança. Cada vez mais o problema da segurança vai aumentar no Brasil. Primeiro que eles vão querer desarmar todo mundo. Isso vão querer fazer que nem eles já fizeram. E isso vai aumentar a insegurança, isso é comprovado, vai aumentar a insegurança, isso pode causar problemas. E aí eu fico imaginando, você que tem um filho de 10 anos, 5 anos, imagina quando ele estiver 18 anos que vai querer sair de carro na rua para uma festa, como é que vai estar a segurança do Brasil? Escreva aqui nos comentários o que vocês acham. E também, para completar, eu acho que uma das piores coisas que a esquerda pode trazer para acabar com o país e foi o que acabou também com a Europa toda e está acabando com alguns estados dos Estados Unidos como a Califórnia é o progressismo, a cultura woke. Além de dar dinheiro, fazer políticas públicas de forma incorreta para ajudar pessoas que vão ficar naquele estado de pobreza mesmo, ajudar aquelas pessoas a ficar naquele estado ao invés de tirar aquelas pessoas daquele estado que nem está acontecendo na Califórnia, dar dinheiro público, dar dinheiro dos impostos para pessoas ficarem na rua, morando na rua, a cultura woke pessoal só vai aumentar no Brasil com a questão de racismo, com a questão LGBTQIA+. eles parecem que põem fogo onde que já tem uma fogueira, aumenta o fogo lá, começa a colocar gasolina na fogueira e isso só vai aumentar a briga entre conservadores e progressistas com a cultura woke. E aí eu também fico imaginando o que vocês pensam quando vocês tiverem o filho de vocês na escola, porque eles dominaram a escola os alunos eles são hospedeiros da revolução, que nem diz, né? Então, o que eles fazem? Eles acabam com a família, com a igreja, com a religião, certo? E com a escola eles não acabam, eles dominam a escola porque eles querem que os alunos sejam hospedeiros da revolução. Então, essas crianças já crescem com a cultura woke na cabeça e quando chegam na fase adulta já estão dominados por uma esquerda. Se você chega em uma faculdade hoje em dia, ela é completamente dominada pela esquerda. E eu não estou falando disso só no Brasil, não. Na Europa toda ela é dominada para a esquerda e nos Estados Unidos diversos estados, inclusive a Flórida já está começando. Então, o que o governador Láudio Santos está fazendo? Ele está eliminando, está chegando, demitindo um monte de pessoas das faculdades para que colocar a gente contra a cultura woke. Certo? Para que a gente tenha pelo menos um conservadorismo na cultura. Que a gente consiga manter a sociedade e não destruir a sociedade. Certo? Então, eu acho que isso pode ser o fim do Brasil. Como foi o fim da França? Como foi o fim da Alemanha? porque eu tenho pessoas que vêm consultar comigo da Alemanha, brasileiros, brasileiros que moram na Alemanha, brasileiros que moram na França, brasileiros que moram em Portugal, os brasileiros querem ir para Portugal para um lugar mais socialista. Brasileiros que moram na Espanha, querendo sair da Europa porque não dá para aguentar. Tanto em Portugal você é obrigado a alugar um apartamento se você não pode deixar fechado. Se você quer ir lá deixar fechado e só ir lá de vez em quando, uma vez por ano, você não pode. Na Alemanha é a mesma coisa. Eles ainda dizem que você não pode alugar mais por um valor que eles estabeleceram, que o governo estabeleceram. Então, essas pessoas estão indo embora e estão vindo para a América Latina para um lugar que nem aqui. Vou botar aqui. Primeiro vou botar aqui. Que nem isso aqui. Um lugar que nem o Panamá. É, o Panamá tem vários defeitos, pessoal. Mas o custo de vida na cidade ele vai ser parecido com o do Brasil. Mas é em dólar. A sua moeda vai estar protegida em dólar nos bancos daqui. No interior onde que eu estou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a cidade do Panamá. Na cidade do Panamá o custo de vida sim é parecido com o do Brasil. digamos parecido com o do São Paulo. Mas se você vier aqui para o interior você vai ver um custo de vida muito baixo. Muito mais baixo porém em dólar. E eles já tem o poder de compra deles é o dobro do Brasil e vai passar Portugal logo logo. O que eu quero dizer é que Panamá já é uma estratégia para daqui a 10 anos. Porque o passaporte deles vai ser muito bom. Tá, pessoal? Eles vão provavelmente perder a exigência de vista para os Estados Unidos e ele já tem o E2. Se você quiser tentar a cidadania aqui, obviamente você vai demorar 10 anos. Mas você já pode começar com a residência e já buscar como se fosse um investimento. A residência num país é como se você estivesse comprando um ativo. É isso aqui. Como se você estivesse comprando ativo. Está faltando a minha do Paraguai. É como se você investisse num ativo para que daqui lá na frente aquilo lá fosse muito bom para você. Daqui a pouco as outras pessoas não conseguissem mais. Um país dissesse assim não, a gente não quer mais imigrantes. Certo? Que já tem demais. Ou que as leis mudassem e ficassem cada vez mais difícil. Então, você morar num país desse que tenha mais liberdade. Liberdade nos impostos, liberdade de fluxo de capitais, liberdade econômica para você empreender no que você quiser. Dólar. Certo? O oquismo aqui no Panamá praticamente não existe. As crianças vão de gravata e saem até o tornozelo nas escolas. É estilo meio inglês. Bom, já no Uruguai tem gente que vai falar que é o oquismo. Eu discordo. Para mim, o Uruguai é diferente. o Uruguai é liberal. Então, o Uruguai já tem uma cultura liberal desde 1900. Eles foram os primeiros a aceitar divórcio e também foram os primeiros a aceitar que as mulheres votassem. Isso daí não é o oquismo. Então, obviamente, eles estão um pouco mais na frente na parte liberal. Cultura woke é diferente, pessoal. Cultura woke é bem diferente. Você pode assistir nos filmes de hoje em dia no Netflix ou alguma coisa assim. É um negócio forçado. Mesmo que o roteirista quisesse ter um casal, por exemplo, só de negros ou um casal só de brancos, eles vão lá e tem que mudar. Agora, todos os personagens têm que ser casal interracial. Por exemplo, isso daí é cultura woke. Sempre tem que ter uma pessoa de cada raça, uma pessoa de cada religião no filme. Então, às vezes, você não consegue contar uma história de verdade por causa daquilo. O que eu estava mostrando do Uruguai? Eu até esqueci de mostrar para vocês. Então, pessoal, eu acho que para se proteger de tudo que está acontecendo no Brasil e se realmente for o fim, a gente tem que praticar a teoria das bandeiras. Muita gente vai dizer assim, mas o Uruguai vai ser engolido também para a esquerda, o Paraguai vai ser engolido pela direita, pessoal. A filosofia do Brasileiro Sem Fronteiras não é você pegar e se jogar em outro país, porque se você se jogar em outro país, você tem o risco do outro país. A filosofia aqui da teoria das bandeiras é você ter um pé em cada país, é você fincar uma bandeira em cada país e utilizar aquele país da melhor forma. Por exemplo, Uruguai, você vai ter uma residência do Uruguai, é o RG do Uruguai, mas você não vai ser residente fiscal lá, então a hora que você quiser viver lá, você pode, mas você não precisa viver lá, você pode continuar no Brasil, por exemplo, ou utilizar as isenções fiscais do Uruguai. então você pode lá utilizar da conta em dólar, por exemplo, certo? Você pode viver num país que é muito mais seguro que o Brasil, é um país que vai ser o último, olha, é um dos últimos, essa região aqui toda no sul do Chile, sul da Argentina, Uruguai, vai ser das últimas regiões que vai chegar uma guerra mundial, pessoal. É claro que se tiver bomba atômica que destruir tudo, tiver radiação pelo mundo inteiro, tudo bem, mas pensa que isso vai ser o último lugar, certo? Bom, por exemplo, residência no Panamá, também não quer dizer que você vai ter uma residência fiscal no Panamá, você vai ter o direito de viver aqui e vai correr por uma cidadania daqui a 8, 10 anos, certo? Se você quiser viver no Panamá para ter a residência fiscal no Panamá, no primeiro ano você vai viver seis meses e depois eles não controlam mais. Você vai ter isenções fiscais para tudo que você faz para fora. Dando saída definitiva no Brasil, você vive menos de seis meses no Brasil e aí que está o grande pulo do gato, pessoal. Você não vai praticamente se preocupar mais com política, por quê? Porque você vai tirar o seu patrimônio do Brasil, certo? Tirar a sua residência fiscal, então impostos não caem mais em cima de você e você vai sempre voltar para o Brasil como um turista. quer dizer que o Brasil vai ficar tudo ruim? Não sei, talvez não. Eu acho que mesmo que se desvalorizar a moeda vai ser bom para você, porque você vai chegar no Brasil ganhando dinheiro fora do Brasil, aí vai estar desvalorizando a moeda, você vai poder utilizar a saúde no Brasil. Se você quiser fazer uma operação dentista, etc, vai estar desvalorizado, você vai poder fazer. Então isso é a teoria das bandeiras, entende? É você utilizar o que é melhor de cada país de uma forma que você crie o seu próprio país, que você seja, que você tenha autonomia, soberania da sua vida e não que um político decida o que vai acontecer com a sua vida. Esse negócio de ser patriota, de ficar brigando com as outras pessoas que votaram, com a sua família, com os seus amigos e brigando com o país para tentar fazer com que ele mude, isso é besteira, pessoal. Isso é quase impossível, a não ser que tenha uma guerra civil como acontecia nos anos 1700, 1800, o que vai acontecer agora é você cuidar da sua vida, tá? Porque se você cuidar da sua vida, nada importa, nada importa, se você tem uma residência no Panamá e tiver brigas políticas no Panamá, você só tem aquele pezinho lá no Panamá, se você quiser, você rasga a residência ou você fica dois anos fora e depois volta, certo? No Uruguai é a mesma coisa, no Brasil vai ser a mesma coisa, você vai voltar como um turista, certo? Você não vai ter essa preocupação, você não vai ter essa preocupação de que você é uma pessoa que precisa votar, você não precisa votar, certo? Você não precisa pagar impostos mais no Brasil, você não precisa contribuir com nada do que está acontecendo e você vai ficar muito mais relaxado, eu tenho certeza, porque as pessoas estão desesperadas hoje em dia. Então você pode começar com o plano B, você pode começar com uma residência, não sair do Brasil por enquanto, mas eu acredito, pessoal, que isso não vai demorar muito tempo, porque você vai querer dar a saída definitiva do Brasil, dar um jeito, eu sei que muita gente não pode agora, mas para o futuro, ter um trabalho online que você possa conseguir gerenciar tudo isso e aí sim, pessoal, eu não vejo muita saída para o Brasil, tá? Não sei se vai virar uma Argentina ou se vai virar uma Venezuela, uma Venezuela eu acho que não, mas lembrando que antes do plano real, pessoal, a gente tinha dois mil por cento de inflação, então a gente estava meio com uns problemas bem graves como a Venezuela, tá? Então, se o Brasil vai virar que nem uma Argentina, teria que perder as reservas cambiais e ter esses problemas, certo? Que tem bastante reserva cambial hoje em dia, mas se começar a diminuir os juros e aumentar impostos, por exemplo, as pessoas vão tirar dinheiro do Brasil e os ricos, os empreendedores e quem cria empregos vão embora. E aí, como é que vai ficar o Brasil? Será o fim do Brasil? Comentem abaixo. Bom, eu vou deixar aqui, pessoal, para vocês agendarem uma consulta se vocês quiserem realmente virar um Brasileiro Sem Fronteiras ou ter um plano B, brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta, tá aqui embaixo e também o nosso curso, o plano B, tá aqui embaixo com 50% de desconto, certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.